Olá, jovens espadaoas! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! Cessou hoje com o Nintendo 64 e ainda em comemoração à Semana de Star Wars. Então, chega de falação e vamos logo para o dia de alugar fita de hoje. Shadows of the Empire. Vamos colocar aqui o nome. Pato... Easy, médio, hard, Jedi... Vamos de Easy, né? Porque a gente não é Jedi ainda. Então, a gente tem Batalha de Hoth... Escapar da Eco Base... O Campo de Asteróides... O lixo... O lixão, né? Space Port... Mos Aero... Imperial Fighter... Esgotos da Cidade Imperial... Um monte de coisa, né? Então, vamos primeiro aqui... Batalha de Hoth! Vamos lá! Vamos ter que derrubar os probes. Está junto. A gente está com uma nave... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Ah, eu atiro aqui... Estou vendo os controles ainda. Espera aí! Atiro aqui... Acelero aqui... Freio aqui... Freio aqui... Ok... Só isso... Disturbo... Tá... Vamos lá, vamos lá... Não acertei um! Mas eu sou o que? Um Stormtrooper? Não acertei um tiro naquele probo? Ah... Pelo menos um... Meu Deus do céu! Chega no deserto de novo! Só que eu tinha outro... Não tinha? Ali... Ah... Estádio completo! Legal! Gostei! Eu acho que eu não tinha jogado esse jogo ainda... Agora nós temos... Umas galinhas, né? Olha as galinhas... Vamos dar cheio nas galinhas... Uma galinha já foi! Aqui temos um probe... Aqui temos outro probe... Probe é bom que é um tirinho só... Já deu pra bola! Cadê outra galinha? Ali outra galinha! Oi galinha! 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 Aê! Galinha afadada! Completa! Ah... Tô bom! Tô bom na nada! Esse aqui é melhor que isso de Nintendo... Super Nintendo! Ih! Agora vem os AT-AT! Aê! Aê! Não! 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 Meu Deus! Isso aqui é muito ruim! Eu tô levando tiro! Ninguém pode me ajudar aqui não hein! Eu tô fazendo ele cair! Consegui! Caiu! De cara no chão! De cara no chão! Oi galinha! Oi galinha! Oi galinha! Galinha! Opa! Galinha! 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 Opa! Galinha! Explode! Pelo menos levei a galinha junto! Tem outra galinha lá! Oi galinha! 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 Foi a galinha! E foi um probe! Onde tem mais? Onde tem mais? Onde tem mais? Onde tem mais? Ah! Tinha um bem aqui do lado! Bem do ladinho aqui! Opa! 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 Cavalinho de pau! Cavalinho de pau! Cavalinho de pau na neve aqui! Opa! Opa! Tchau probe! Tchau probe! Os timedos estão concluídos! Good job Roogroup! Ainda não temos que conseguir mais tempo! Tem mais... mais bichinhos! Oh galinha! Oh galinha! Oh galinha! 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 Oh galinha! Galinha! Pá, quase que eu morro Um probe Oi galinha, 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 galinha Galinha tá mais resistente, né? Opa, opa Vamos acelerar aqui Porque a galinha tá raivosa Sobrou duas galinhas e um grandão Meu Deus do céu Ó, eu tirei aqui Opa, opa Alguém pode me dar cobertura nesse esquadrão aí? Eu tô dele a levar tiro Mas esse aqui é complicado, eu tenho que ficar meio que em silêncio Que eu tenho que entender aqui Aê, mais um Mais um foi Mais um grandão Minha nave tá pegando fogo, bicho? Minha nave tá queimando óleo Tá queimando óleo a nave Lá tem duas galinhas Olha as galinhas Galinha, galinha Tchau galinha Tchau galinha Outra galinha Cadê, tem um grandão lá, né? Opa, tem mais uma galinha ali Ninguém atira nas galinhas, né? Eu começo a dar tiro nas galinhas As galinhas estão com a vida toda ainda Porque a minha equipe Não presta pra nada Eu aqui queimando óleo Tchau, pro... Não, não foi tchau, pro... Não deu Tem o probe Olha, tem mais probe Porque eu achei que tinha só mais um Mas não Tinha mais probe Vamos lá no grandão de novo Aê, foi Pegando jeito, pegando jeito aqui Opa Opa Olé Olé Challenge Point Award Muito bem Falta um probe, né? Tinha um probe por aqui Cadê o probe? Olha lá Ninguém é capaz de atirar no probe É só eu que tenho que atirar Agora foi, né? Level complete Muito bem The Shield Generator Ah, legal Fica adiantou Né? Agora uma breve pausa para Overclock Interrompemos a programação para um anúncio muito importante Sabe aquela jogatina competitiva Que tu tá quase conseguindo lá ganhar aquela partida ranqueada e perde Por quê? Porque tá faltando foco E se tá faltando foco, a Overclock te ajuda Pra quem não sabe, a Overclock chegou pra destruir com os energéticos que a gente conhece A Overclock não é um energético comum A Overclock tem muita vitamina E principalmente um ingrediente chamado colina Que ajuda no foco e na concentração do dia a dia Então, se o objetivo é ganhar aquela partida ranqueada Ou mesmo focar nos estudos A Overclock vai te ajudar Esse que eu mostrei é o sabor abacaxi com hortelã Mas a Overclock tem vários outros Como uva, melancia O tradicional que é tutti frutti E é também limão E o canal Pato Amarelo é um afiliado Overclock Então nós temos um link Que tá aqui na descrição do vídeo Onde vocês podem conferir um portal com várias ofertas do Overclock E ainda usar o nosso cupom Pato10 Pra conseguir mais 10% de desconto na compra de vocês Não deixa de conferir o Overclock Porque, sério, vocês não vão se arrepender Agora tamo na base Eita, quem é você? O Império destruiu o nosso gerador principal Porta trancada Tem que ativar os geradores de emergência no level baixo Para abrir a porta Quem é... quem é eu, né? E agora eu tenho que descobrir Opa, oi, tudo bem? Opa Já que muda aqui a câmera Aqui Aqui temos o laser Aqui... Não sei o que é isso Opa, não, não, não Aqui não Pula Aqui atira Tá bom Vamos lá embaixo, então, né? Ah, me lê no falco Opa, oi, tudo bem? Opa, oi, oi, galera O, galera Tô passando aqui, galera Dá licença aqui Ativate the door itself Ah, ótimo Barbada, né? Meu Deus do céu Legal que não tem mira, né? É literalmente Atira e seja feliz Onde é que eu abro a porta? Quarta Abre a porta Porta Ah, obrigada Opa, oi, tudo bem? Que isso Tavam trancando as pessoas ali Tavam trancando o Yeti ali Por que que eu libertei eles mesmo? Pra pegar isso aqui New weapon Ok Oi Quero passar Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Onde é que eu mudo a arma? Eu vi que ele falou ali de mudar a arma Ih, eles abrem a porta Eles abrem a porta Ah, legal Tem uma torreta aqui Uma turret Pega muito de arma Ninguém me diz Select Não sei Ah, meu Deus do céu Tu dá licencinha? Eu tô com 4 de vida Por que eu não posso pegar uma vida? Morri Tô vendo Os carros tão mortinhos aqui, né? Não, aqui é câmera Não sei onde é que mudou de arma Oi, tudo bem, galera? Tô, tô passando O que eu peguei aqui? Peguei nada Ah, mas vocês podiam me deixar em paz? Isso é de boa De boa Challenge point Abra a porta Oi, tudo bem? Tudo bem Vou libertar de novo vocês, tá? Mas vocês Não me mata Não me mata Não me mata Ai, meu Deus Seekers Peguei um Seekers Tchau, Abominável Tchau, Abomináveis Onde é que eu vou Onde é que eu vou, meu Deus? Aqui tem uma porta Diferentona Ó, o que é isso? Não sei o que era que é aquilo Oi Tudo bem Tchau Tudo bem Vocês? Não Escuta os monstros Eu quero saber o que eu vim fazer O que é que eu vim fazer? O que é que diz que é pra eu abrir a porta? Como é que eu abro a porta? O que é isso aqui? Nada aí que eu posso pegar O que é que eu abro a porta dessa budega aqui? Posso sair com o meu... Com a minha navzinha? Você vai com a minha navzinha? Posso destruir a navzinha? Não posso destruir a navzinha Oh, Céus Né? Ah, lá não tem nada Lá em cima parece ter coisa, né? Ah, tem aquele outro lado, né? O lado que eu morri a primeira vez Aqui Morri aqui Nessa curvinha Não Foi nessa curvinha aqui Que eu morri Para ele mesmo E para aquela Tureta Seekers De novo Oi, os probos Eita Oh, oh Ponte do rio que cai Aqui Aqui tem coisa Não tem nada Então para que tem aquela coisa Lá tem um símbolo De novo Eu não vou lá Não estou afim Não vou ali Oi, tudo bem? Já dá para mirar, né? O único que eu fosse bom em mira Mas tem que depender da mira do jogo É tenso Já era uma turreta Já era um snowtrooper Quase que já era eu O que é isso aqui? O que é isso aqui? A vida 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 Vamos ver aqui Abre a porta Ai, um levador Stage complete Muito bem E era isso Esse foi o nosso gameplay de Star Wars Shadow of the Empire Para Nintendo 64 Em comemoração à semana de Star Wars Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo E ajudar na divulgação do canal É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Clica em inscrever-se e ativa o sininho Para receber notificações dos próximos vídeos Nossas páginas estão aqui embaixo como sempre E eu espero ver vocês nos próximos vídeos Até a próxima Tchau